Seja bem-vindo ao canal Transmutando. Toda semana trazemos conteúdos especiais para auxiliar no seu despertar espiritual. Descubra como cocriar a realidade dos seus sonhos, alinhando seus pensamentos, sentimentos e ações. Explore princípios transformadores de responsabilidade, ação consciente, aceitação e amor próprio e aprenda a vibrar na frequência da abundância e da alegria. A mudança começa com você. Responsabilidade total. Assumir 100% da responsabilidade por seu sucesso ou fracasso é o que diferencia uma vítima de um cocriador da própria realidade. Quando você reconhece essa responsabilidade, sentimentos como culpa e mágoa desaparecem. Fica claro que a felicidade ou infelicidade não dependem de fatores externos, e sim da relação entre sua frequência vibracional e as experiências que você atrai. Ação Muitas pessoas acreditam que apenas pensar positivamente é o suficiente para realizar seus sonhos. No entanto, verdadeiros cocriadores sabem que, além de alinhar sua energia com o que desejam, é necessário agir. A combinação de elevação vibracional e trabalho físico é fundamental para manifestar soluções e alcançar objetivos. Aceitação. Aceitar é fazer as pazes com o passado, deixar de lado o que poderia ou deveria ter sido diferente e abrir-se ao perdão. Segundo David Hawkins, a aceitação vibra em 350 Hz, um nível de consciência que separa vítimas de cocriadores. Apenas a partir dessa frequência, é possível esperar, com segurança, a materialização dos seus sonhos. Alegria. A alegria é a frequência da criação, da cura e dos milagres. É nesse estado que ocorrem as maiores cocriações, além de ser uma expressão do poder criativo universal. Alinhamento entre pensamentos, sentimentos e ações. Para emitir uma frequência vibracional coerente, seus pensamentos, sentimentos e ações precisam estar em harmonia. Pensar positivo, mas agir ou sentir o contrário, cria desarmonia. A verdadeira cocriação depende desse alinhamento. Amor próprio. O amor próprio é essencial para se conectar ao poder criativo dentro de você. Ao se aceitar e amar incondicionalmente, você também expressa seu amor pelo Criador, reconhecendo a unidade entre você e ele. Comportamentos do novo eu. A transformação começa com sua atitude. Não espere mudar de repente. Para se tornar seu novo eu, é preciso incorporar novos comportamentos gradualmente. Se você está cocriando riqueza, por exemplo, comece a agir como uma pessoa próspera agora, mesmo em pequenos gestos. Pequenas ações geram grandes resultados. Apreciação é a arte de valorizar a beleza e a abundância ao seu redor, sem o sentimento de carência. Joe Vitale ensina. Você pode ter tudo o que quiser, desde que não precise. Quando você admira algo, como um carro luxuoso, sem inveja ou inferioridade, está sutilmente comunicando ao universo que gosta dessa energia. Você pode ter tudo o que quiser, desde que não precise. Sao você, você pode ter tudo o que quiser, desde que não precise. Ameir a Ben Hansidira. Legenda Adriana Zanotto